essa transmissão, certo? Então, vamos começar. Hoje, galera, nós vamos estudar alguns textos de juros. Então, vamos lá, gente. Lembra que nós começamos a ver gêneros textuais dentro de avaliações? Sim ou não? Preciso ouvir também um pouco de vocês. Como eu falei, quando eu faço essa... Quando eu jogo os slides, eu paro de ver o chat. Então, eu não consigo ler o que vocês estão falando, tá? Então, vocês se lembram que a gente viu alguns gêneros textuais? Sim. Beleza. Quais foram? Ixi, agora é difícil lembrar. Ó, agora, nesse período de quarentena especificamente, nós vimos... Cartoons, né? As tirinhas, os desenhos. Aí, na semana passada, quais foram os que eu passei pra vocês, gente? Vocês se lembram? A senhora revisou, não? Sim. E qual foi o gênero textual que eu cobrei de vocês? Hã? As tirinhas. Tirinhas? Foi, não? Na semana passada, a gente viu outro, gente. Além das tirinhas, nós vimos outros gêneros. Ah, Nata, você tá falando da aula de sexta-feira, né? Isso. Não, de segunda. Ah, eu perdi. Ah, mas você enviou a atividade. Foi de poema? Exatamente. Nós vimos, então, poemas e letras musicais, né? Então, nós vimos poemas e letras musicais. Hoje, nós vamos ver um gênero textual bem simples e muito legal. Ao mesmo tempo, eu gosto dele por causa das suas características visuais. Que são gráficos e infográficos. Além de avisos e campanhas. Todos esses gêneros textuais, vocês vão encontrar com facilidade, principalmente no Enem, tá? Mais até do que no PAIS. Costuma cair esse gênero textual. Mas o PAIS também cabe. Tá bom? Então, vamos lá. Alguém sabe o que é um gráfico ou um infográfico? Alguém sabe o que é isso? Sim ou não? Tem microfone não, né, Marlon? Eu não sei não, hein, professora? Que isso, hein? Ah, eu não consegui ver quem tá falando. É o Marlon ou não? É o... É eu, professora. Rafael, que isso? Rafael, o que é isso, Rafael? Eu tava dormindo, Rafa. Então, vamos lá. Um gráfico ou infográfico é um texto autoexplicativo. Em que ele vai utilizar imagens e vai te fornecer dados. Tá? Tanto o gráfico quanto o infográfico. E tem essa característica de te fornecer alguns dados. Esses dados normalmente vêm acompanhados por números. Tá bom? Sendo que o infográfico, ele é mais simples. Ele vai ter uma quantidade menor de informações, tá? O infográfico vai ter mais informações, mais desenhos. E aí, a gente já vai começar... Vamos girar tal ponto. Temos aqui um primeiro gráfico. O título... Primeira coisa. Quando a gente for analisar um gráfico ou infográfico, vamos procurar o título dele? Vamos descobrir sobre o que que ele é? Então, a gente tem aqui o seguinte título. O título é... Vamos lá? A primeira pergunta colocada é... Gente, qual é o propósito comunicativo desse texto? Conte-me. Quando eu falo propósito comunicativo, eu estou perguntando qual é o objetivo. A pessoa que fez esse gráfico, ela estava querendo falar o quê? Contar o quê, gente? De que informação ela estava querendo passar para a gente? Rafael? Davi? Giovanna? Jamiles? Ana? Chayane? Então, vamos lá, gente. A pergunta é... What is the main device? Main é principal. Device quer dizer o aparelho eletrônico, o equipamento. Qual o principal equipamento que você usa para acessar a internet? E aqui você tem um percentual com as suas respectivas cores dos aparelhos. Windows, Apple Mac, Apple iPad, Apple iPhone, Android and other. Como vocês podem ver, essa aqui é uma tabela, um gráfico, formato pizza, bem diferente, né? Assim, os resultados. Porque aqui no Brasil, quem usa iPhone e Mac é a minoria. Esse dado aqui é da Nova Zelândia, tá, gente? De uma menina... Professora, licença. Eu estou na rua e se eu cair do nada, tá? Ah, perdão, é porque realmente eu estou bem na rua aqui, resolvamos os problemas. Tudo bem, João. Sempre... Rafael! Eu acho que é só tu olhar para o chão aí, para não tropeçar e cair. Pô, esse aí foi na aula de matemática, eu lembro, hein? Que isso! Que isso, Rafael! Tudo bem. Então, vamos lá. É... Então, qual é o propósito comunicativo desse texto? Informar um quantitativo de pessoas que acesse a internet através de seus respectivos aparelhos, tá? Como que essas informações foram organizadas? Como que elas foram apresentadas para a gente? Alguém pode me falar? Gente, olha, visualmente falando, olha isso aqui. Como que ela foi organizada? Por meio de um gráfico e porcentagens. Exatamente. Muito bem, João. E quais foram os recursos linguísticos utilizados? As cores aí? Exatamente. Então, nós temos cores, nós temos um título claro, conciso, as cores representando o próprio formato. Então, tudo isso aqui faz parte da característica. Eu coloquei aqui, ó, vocês, quando... Eu vou colocar esses slides para vocês na plataforma, então vocês vão ter também as respostas, tá? Para quem, principalmente para quem perdeu. Uso de cores, título autoexplicativo, dado simples. Próximo. Temos aqui um outro. Pergunta, segundo o I. Isso aqui é um gráfico ou é um infográfico? Um infográfico. Ótimo, João. Isso é um infográfico. Você vê que ele tem bem mais dados, né? Imagens. Qual é o título desse infográfico, turma? Olha o título aqui em cima. Tá comparando alguns países aí, como a Itália, os Estados Unidos, o Brasil, né? Sobre o Covid. E elas são a quê? Ao Covid. O quê? Com os contaminados? Olha essa palavrinha. Death. Muito bem. Giovana que falou, não foi? Foi. Isso, Giovana. Death. Então, a quantidade de mortos por grupo de idades no Brasil. Beleza. Sabendo disso, olhando esse título, nós podemos dizer que qual é o propósito comunicativo desse texto? Você vê que tá explicado no próprio título, né, gente? Qual é o propósito? Informar o quê? Quantidade de mortos. A quantidade, o percentual de mortos nesses países. De acordo com a idade. Por Covid-19. Você vê que não é mortos por assassinato, mortos causas naturais. É mortos especificamente por Covid-19, tá? Beleza. Como que as informações foram organizadas e apresentadas? How were they presented? How were they organized? E também quais foram os recursos linguísticos utilizados? Para realizar as flores e as porcentagens ainda. Exatamente. Então, nós temos a mesma coisa, gente. Um título direto, né? Simples. E você pode perceber que aqui eles estão mostrando que os elderly... Quem são os elderly, gente? Os idosos, tá? Então, tá mostrando que os idosos representam no Brasil, né? 13,6% da população. E tá mostrando que os idosos são os que mais morrem. Tá vendo aqui, ó? 6 years and older. Então, quem tem mais de 60 anos que morre nesses países. E de 0 a 59. População total. População acima de 60 anos. E os seus respectivos percentuais. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Cinco informações desse infográfico. Informações foram apresentadas. Olha aqui, ó. Foram apresentados com gráficos que apresentam esses dados separados. Por idade, por população, por percentual. E os recursos utilizados. Temos as cores. Título destacado. Fonte clara. Bandeira que ajuda a gente a reconhecer rápido. Às vezes, você nem precisa ler. Itália. Mas se ver a bandeira da Itália, você lembra. Que é a Itália, né? Estados Unidos, Spain and Brazil. A mesma coisa, né, gente? Isso aqui que eu coloquei não é o título. Isso aqui é a fonte que vocês vão poder clicar e vai sair direto no site que eu tirei esse infográfico. Esse infográfico ou gráfico. Mais um aqui, gente. Vamos lá. O que é isso? What kind of text is that? Or what genre is that? What is it? Is it a recipe? Isso é uma receita, gente? Não. Não. Então, it's an infográfico. Exatamente. Um infográfico. Mais um. Qual é o propósito comunicativo desse infográfico aqui que foi feito? Olhem o título. Os infográficos e os gráficos, geralmente o título já dá para a gente, assim, a noção real do que se trata. Então, temos aqui, ó, WFP. Eu procurei o símbolo para vocês saberem o que significa. WFP é esse aqui, ó. World Food Program USA. Então, Programa de Comida dos Estados Unidos, ou seja, de dar comida para populações que necessitam. E esse infográfico fala especificamente sobre... Gente, palavras aqui são cognatos. O que são cognatos? Palavras que se parecem com o português e significam a mesma coisa, ó. Migrant. Crisis. Crises, né? Crisis. Então, aqui é o quê? Qual é o objetivo desse gráfico? Response. Resposta. Ajudar os imigrantes que estão com crise? Essa seria o objetivo da fundação, né? A WFP. Mas quando a WFP faz esse infográfico e joga no site deles, por exemplo, por quê? Quanto eles trabalham durante o ano ou quanto eles vão fazer? Especificamente nesse caso, gente. Eles estão falando só dos imigrantes da Venezuela. Certo? Então, esse infográfico aqui, a gente está querendo mostrar as atividades de ação para ajudar os imigrantes que saem da Venezuela. Tá bom? E aqui, ó, no finalzinho, amarelinho, não sei se vocês vão conseguir, estão enxergando bem, como é que está para vocês. Está mostrando aqui o percentual de ajuda para que tipo de imigrante. Tá bom? Mostra para onde eles estão indo, né? Vê ver aqui que tem um percentual que vem para o Brasil, outro para o Peru, Colômbia. Tá? Fala quantos venezuelanos deixaram o país em 2018, 3 milhões. Estimado até o final de 2019, 5,4 milhões de venezuelanos. Tá? Deixaram o país por causa da crise. Mais uma vez, como as informações foram organizadas e como os recursos linguísticos foram aplicados. Título claro, conciso, uso de imagens e muitos dados foram apresentados com seus percentuais, com seus números. Então, vejam que tem aqui, ó, K, esse número K, 94,9K em trânsito, 1,75M. Alguém sabe me dizer a diferença de informação quando os números vêm com K ou com M ao lado? K é quando é mil, mil, tipo, cem mil. E com M é milhão. Very good. That's great. Que isso, hein? É, meu amigo. Porque muito YouTube, hein? É. Muito bem, That's it. Então, quando vocês virem essa informação, tá? É isso. Quando eu for pedir para vocês as questões, eu vou colocar hoje na plataforma, gente, perdoe não ter colocado ontem, porque eu queria forçar vocês a assistir a aula comigo. Sim, eu quis. Eu vou pedir informações mais específicas. Eu posso pedir informações do tipo, ah, quantos milhões de pessoas deixaram a Venezuela no ano de 2019, que foi estimado. Eu posso fazer perguntas mais específicas, até porque nas avaliações que vocês têm desse tipo, né, classificatórias, eles pedem informações mais específicas. Now, campaign, right? Advertisement and propaganda. Vamos lá. Advertisement são as campanhas, né? Pode ser as campanhas publicitárias, né? O que são campanhas e avisos? Alguém sabe? Escrito, texto escrito. Vai lá, confio em você, João. Vai lá, Giovana. Confio em vocês. Tell me. Professora, repete de novo a pergunta aí que falhou aqui na hora. Nós temos mais dois, ó, nós acabamos de ver dois gêneros textuais. Nós vimos aqui as características de um gráfico e as características de um infográfico. Agora, nós vamos ver características de textos estilo campanha e texto formato aviso. Vamos lá. Uma campanha e um aviso. Ambos são textos escritos, tá? A princípio, nós estamos trabalhando com os textos escritos. qual é a diferença desses gêneros textuais em relação ao seu objetivo? Qual é o objetivo de uma campanha? Promover alguma ação ou... Deixa eu ver. Sim, fale mais sobre isso. Vamos botar aqui, por exemplo. Vamos botar aqui daqui para o mês que vem e sair a vacina do COVID. Aí, no caso, é fazer uma campanha de vacina para estar vacinando a população, correto? Correto, João. Ou seja, a campanha... Vocês continuam vendo os slides ou estou vendo só a minha cara agora? Só o rosto da senhora. Professora, o Joãozinho vai gabaritar, hein? Vai, meu amigo. O Joãozinho vai tirar 10. Ah, carinha do Rafael. Que bonitinho o Rafael aqui lá no fundo. É porque nem todo mundo coloca... Olha aí, professora. Olha aqui. Oi, professora. Como é que você está? Opa. Ei, rapaz. I'm fine. Então, vamos lá, gente. Eu sei que você está vendo agora essa minha cara. Então, vamos diferenciar. A campanha, ela tem o objetivo de te persuadir. O que é persuadir? É te convencer a fazer alguma coisa. Se você, vamos supor, sai a campanha da vacinação do COVID, igual o João falou. Se nós tivermos uma campanha, ela quer te convencer. Gente, vamos nos vacinar. Vamos nos proteger. Vá lá no posto. Tome a sua vacina. Já o aviso... Muito bem, o João falou certa a campanha. E o aviso, qual é o objetivo? É manter informados para tomar cuidado? Você vê que o próprio nome... É isso aí, Giovana. Você vê que o próprio nome já ajuda, né? O aviso, que é avisar. Ou seja, o objetivo do aviso é de nos informar em relação a alguma coisa. ele quer nos dar simplesmente uma informação, nos orientar. Então, vamos ver aqui alguns desses tipos aqui, aviso e campanha. Eu trouxe para vocês também aqui algumas imagens. Vamos lá. Essas duas imagens aqui. It Local Think Global. Isso é uma campanha ou é um aviso? Lembra que a diferença é o objetivo. Um aviso. Ele quer te avisar de quê? Sobre a... Onde eu fiz... Não, 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 não. Não é aviso, não. Não, isso é uma campanha. Uma campanha. Ele quer te convencer a fazer alguma coisa. Caraca, gabarita, hein? Isso aí, Rafa. A campanha, ela quer te persuadir, lembra? E o aviso, ele quer te orientar. Então, tem essa diferença. Aqui, nessa imagem, a gente não tem nenhuma orientação. Nós temos aqui uma vontade de te persuadir a fazer uma coisa. Aí, a pergunta é, qual é o propósito comunicativo desse texto, pessoal? Ele quer que você te persuadir a fazer alguma coisa. Que coisa que ele quer que você faça? Think, pense, né? Uma comida natural? Sei lá. Sim, uma comida mais natural, uma comida mais saudável, mas ele também fala assim, local, local, local. Think global, pense no global, pense no mundo. Eat local. Eat local, como a comida local, produzida no seu país, no seu estado, na sua cidade, no seu bairro, se possível. Tá bom? Então, essa é uma campanha de valorização para você. Eu vou engordar, professora. Pô, aqui só tem hambúrguer. Aqui não tem hambúrguer nenhum. Comeu aqui, esse aqui é grão de bico, milho, grão, feijão, tem bananinha aqui, no Brasil, laranja, eu acho, dos outros países. Então, é isso. Tem piqui para o João. É o quê? Oi? Tem piqui para o João. Piqui? Ah, eu gosto de piqui. Piqui é bom. Piqui é bom demais. É, João, concordo. Piqui é muito bom. Piquizinho. Giló, professora? Giló é do Brasil? É claro? Of course, é isso, rapaz. Então, vamos lá. Ah, Exatamente. Então, essa campanha tem o objetivo de convencer o leitor a consumir produtos alimentares, alimentícios, produzidos local, no local em que a pessoa vive. As informações foram organizadas e apresentadas a partir de uma simples frase da campanha e imagens com alimentos, com uso de cores, chamativas para convencer o leitor. São os recursos. Lembrando que eu sempre que estou colocando para vocês as respostas, vocês vão ter acesso às respostas. Tá bom? Temos aqui mais uma. Isso aqui, gente, é um aviso ou é uma campanha? What kind of text is that? É um aviso. Very good, Giovanna. E esse aviso quer avisar o quê? Orientar o quê? Gente, alguém de vocês reconhece esse símbolo aqui? Esse H? Holiday Inn Express? Holiday Inn. Isso aqui é nome de quê? É nome de restaurante? É nome de hospital? É nome de escola? Isso é nome de quê? É nome de hotel, tá? Quando vocês virem esses nomezinhos assim, ó, Inn, não sei o quê, Inn, geralmente é nome de hotel. Beleza. Então, temos o aviso do hotel Holiday Inn. Esse hotel tem no Brasil também, uma rede de hotéis bem grande, bem famosa. Qual é o objetivo? É, isso aí. Qual é o objetivo? Qual é o propósito comunicativo desse aviso? Vamos lá. Nesse aviso aqui, qual é o objetivo do criador? Mano. Vamos lá. O título do aviso é... We have here the title. Help us to help our environment. Guys, what does environment mean? Environment? What's this? Environment. Alguém sabe o que significa environment? Uma palavrinha que vocês já deveriam conhecer, gente, há muito tempo. Uma palavra simples. Meio ambiente. Então, o título é... Help us to help our environment. Nos ajude a ajudar o nosso... Meio ambiente. De que forma que o hotel tá pedindo a gente pra ajudar o meio ambiente? Não cortando árvores? Não, vamos lá. Qual é o contexto? Ele fala o quê, ó. Vou ler pra vocês. Think of the tons of towels being laundered unnecessarily. Every day in hotels throughout the world. And of the huge quantities of nitrogen polluting our water. Please decide for yourself. Towers on the floor means... Please replace them. Towers on the towel rail means... I will use them again for a healthy environment. Vamos lá. Esse aviso desse hotel, que provavelmente tá dentro do quarto dos hóspedes, qual é o objetivo comunicativo? Ele quer falar o quê pros hóspedes? Pra ajudar o meio ambiente como? Não desperdiçando água? Tem a ver com água, porque ele fala de água. Ele fala também de... Ó, detergent polluting our water. O que que é isso aqui, gente? Parece com português, ó. Detergente polui a água. Exato. E como que o hóspede vai contribuir pra ter mais detergente poluindo a água? Aí ele fala em towels. O que que significa towels? Ai, gente, enquanto eu tô aqui em casa, eu posso até mostrar uma towel pra vocês. Ai, meu Deus. This is a towel. Right? É toalha. Yeah! Yes. This is a towel. Ô, professora. Oi. Quem faz isso que eu nem deveria tá na aula. Isso não vale, não. Eu nem sei inglês direito, o povo tá aí respondendo tudo. Que sem graça é isso, palhaçada. Ué, Rafael, você também pode responder. Você também pode tentar. Poxa, estamos aqui pra isso. Eu não consigo. Ah, come on. Come on. Então, o objetivo desse texto é convencer os hóspedes a economizarem o uso das toalhas. Não trocar a toalha todo dia. E aí, ele diz aqui, ó. Essa aqui é a pergunta que não tá aqui, que eu faço pra vocês. De que forma o hotel fala pros hóspedes contribuírem? Aí, ele diz aqui, ó. Duas situações. Qual seria a primeira situação? Toalhas no chão. 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 Toalhas no chão significa, por favor, troque-as. Toalhas no chão. Toalhas no chão. Toalhas no chão. Então, o que seria uma chão? Toalhas no chão. O que seria uma chão? O pendurador, né, gente? O pendurador de toalha. Se você deixar as suas toalhas lá no pendurador, isso significa, I will use them again. Ou seja, eu vou usá-las novamente. Então, o hotel quer que os hóspedes economizem um pouco e não troquem a toalha todo dia. Tá bom? Agora, olha aqui para a Titi e a Monique. Gente, é muito importante que vocês ampliem o vocabulário de vocês em inglês. O inglês é uma língua muito simples em termos de estrutura. Se você vai estudar a estrutura do inglês, presente, passado, futuro, participios, forma ativa, passiva. Tempo verbal é uma coisa que você dedica umas horinhas ali, rapidinho você aprende. Mas vocês não têm que focar apenas na gramática para vocês fazerem avaliações, para vocês conseguirem emprego, para vocês viajarem, para vocês, sabe, terem acesso ao conhecimento, o principal é o vocabulário. Ah, professora, como que eu vou estudar vocabulário? Ah, já sei, vou começar a fazer uma lista. Por exemplo, eu quero aprender nomes de comida, né? Vai falar comida, arroz, rice, feijão, beans, peixe, fish. É uma possibilidade? É. Mas é chato, né, gente? Ficar memorizando assim? É, eu sei. Nós temos a sorte que o inglês, diferente, por exemplo, do francês ou do espanhol que vocês estudam, está presente no nosso dia a dia, em tudo que a gente faz. Então, gente, escutem mais músicas em inglês. Eu tenho certeza que vai ter um gênero musical que vai te agradar um pouco. Pode ser o hip hop, pode ser um jazz, pode ser um pop, pode ser, sei lá, qualquer coisa. Escutem músicas, procurem a tradução, né? Vocês têm acesso à internet, olhem a tradução, cantem junto com a pessoa. Vocês têm celular? Se grava cantando ou se grave falando, aí você escuta. Pô, não, ele falou outra coisa. Pratique a sua pronúncia. Para vocês aprenderem um idioma, para vocês conhecerem, seja para fazer uma prova, seja para viajar, seja para trabalhar, o vocabulário é importantíssimo, gente. É importantíssimo. Então, eu preciso que vocês entrem mais em contato com a língua. Então, estou falando aqui de músicas, mas também pode ser filme, pode ser um seriado, um episódio que você gosta, assiste mais de uma vez. Vocês que têm acesso à internet, eu sei que vocês têm acesso a essas coisas, então, né? Eu posso mandar vocês verem um episódio de um seriado todo em inglês, escutar, gravar. Vocês têm acesso à YouTube. Tem muitos professores de inglês no YouTube. Belotado, se vocês quiserem, eu posso dar outros nomes de professores de inglês que dão vocabulário, que dão gramática. Enfim, gente, é necessário que vocês compreendam a importância do inglês na vida de vocês. Porque tem gente que tem aquele pensamento pequeno, né? Ah, eu não vou estudar inglês, eu não quero sair do Brasil nunca. Gente, isso é um pensamento desse tamaninho, gente. Independente de você sair ou não, o inglês é a língua mais usada no mundo. O inglês é a língua franca da atualidade. Você precisa do inglês. Isso é fato. É o mínimo para você poder crescer na vida. Tá, gente? Então, por favor, tenham esse carinho na hora de aprender. Mesmo que... Exatamente, Magno, é o inglês que manda. E não tem como fugir disso. Você pode não gostar. É como eu falar que, ah, eu não gosto de informática. Eu não gosto de computador. Eu não gosto de internet. Problema meu. Eu tenho que usar do mesmo jeito para trabalhar. Eu tenho que usar para ver a questão de documentos no meu trabalho. Então, eu gostando de informática, de internet ou não, eu tenho que engolir e aprender a usar, porque é necessário. Pílulas da verdade, gente. Verdade, professora. Exatamente. E é ditado, né? Não vamos pensar grande, porque pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. Ficar pensando, ah, não vou sair do país, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Dá o mesmo trabalho que pensar grande, pensando que ele vai ser uma pessoa, alguém além do que ele é hoje, né? Sim, você vai ser... Isso, hein? É, Rafael. O Rafael hoje está animado. Exatamente. Então, vocês têm que expandir a mente de vocês para isso. Tem que quebrar essa barreira, tá? Por mais que vocês não gostem, tá bom? Por mais que vocês não gostem. O inglês, mesmo que seja um xarope amargo que você vai ter que tomar, você vai ter que tomar. Se você quer crescer na vida, se você quer ter acesso a conhecimento, você tem que aprender o inglês. Ponto. Ponto. Você goste ou não, tá? Então, continuando, para não demorar muito aqui na nossa aula, que já está muito demorada, né? Temos aqui mais um gênero, né? Mais um texto dentro do gênero que a gente está vendo. Vamos lá, são dois, na verdade, né? E esses dois textos aqui são o quê? São... É o que é isso aqui, gente? Aviso. Muito bem, muito bem. Temos aqui dois avisos. Qual é o objetivo do primeiro aviso? Olha o meu cursor passando em cima de uma palavra. Que seu computador... Que seu computador pode estar infectado. Isso, esse aqui é o primeiro, né? Que a Giovana está falando, que seu computador pode estar infectado com vírus. E o segundo? Para as grávidas evitar álcool. Exatamente, porque pode dar o quê? Harm to your baby. Ouviu, né, Janjan? Quem está grávida? Meu Deus. Quem está grávida, João? Vocês estão de zoeira, hein? Então tá. Porque senão pode fazer mal para o seu bebê. Mais uma vez, recursos linguísticos utilizados. Vamos apresentar aqui para vocês. Temos aqui uma imagem simples, clara, concisa. Temos símbolos de proibição com aquele... Triângulo e a exclamação lá dentro, né? Então aqui, apresenta tudo de forma muito clara, né? Ah, e em relação à linguagem? A linguagem utilizada aqui é formal ou informal? Mais formal, né? Seu computador pode estar infectado. Remova vírus. Ligue para o suporte técnico online agora. Então tem uma linguagem um pouco mais formal. Beleza. Até aqui, alguma dúvida? Não. Não, professora. Não. Saindo agora desses gêneros textuais, nós vamos falar um pouquinho sobre os phrasal verbs, que em português a gente traduz por verbos frasais. O que é um verbo frasal? Alguém já sabe o que é um verbo frasal? Eu já estudei sobre, mas eu não me recomendo. Não lembra, né? Por exemplo, se eu falo aqui o verbo... Se eu falo watch. Watch é o verbo... Assistir. É, assistir. I watch television every day. Eu assisto televisão todo dia. Mas, se eu pegar e falar assim... Watch out. Watch com a preposição out. O que eu estou falando? Quer dizer, assista? Eu estou dizendo o quê? Cuidado. Toma cuidado. Então, gente, verbos frasais são verbos que quando a gente cola ele com uma preposição, né? Ele vai mudar o seu significado. Por exemplo, come é o verbo vir. Mas come back, voltar. Go é ir, né? Lembra de go? I go to school every day. Go pra escola todo dia. Mas, se eu falo go on, é um phrasal verb continuar. Cheer. Saudades de ir pra escola todo dia. Oi? Saudades de ir pra escola todo dia. Ah, eu também. Watch. Lembra do watch out? Acabei de falar. Hold. Hold é segurar. Mas, hold on seria o aguenta, né? Tipo, aguenta firme. Lembra daquela música que eu passei pra vocês na última aula? Hold on. Tinha essa música lá. Look. O verbo look significa? Olhar. Olhar. Aguardar. Só que aqui eu tenho look forward to. Look forward to significa aguardar ansiosamente. Uma coisa que você tá esperando, assim, que aconteça logo. Uma coisa boa. Por exemplo, I am looking forward to go to school again. Então, eu estou esperando ansiosamente, né? Eu estou esperando que eu volte a ir pra escola. A questão, gente, é que em inglês existem muitos phrasal verbs. Muitos, muitos, milhares. Eles são muito, muito, muito usados. E aí, a gente cai de novo. Vamos fazer listas de phrasal verbs? Não, vamos tentar aprender através dessa forma que eu falei. Ou pelo contexto. Aqui eu trouxe pra vocês alguns phrasal verbs feitos, usados com o verbo put. Put significa? O que é put? Ou put? O que é put? Colocar. Mas se eu falo... Put in. Aplicar algo. Ou seja, se inscrever. I decided to put in for a job. Eu decidi me inscrever, né? Pra um carro. Put through. To connect somebody by phone. Então, put through quer dizer conectar alguém pelo telefone. Put off. To delay. Ou seja, atrasar. Never put off until tomorrow what you can do today. Never. Nunca, né? Put off. Adiar. Nunca adi para amanhã o que você pode fazer hoje. Put buy. Save money. Economizar dinheiro. Put across. To explain something clearly. Explicar algo claramente. Put away. To tidy. Ou seja, organizar, né? Limpar. Put up with. Put up with, gente, é tolerar. Tipo, eu não aguento mais. Então, você fala, I can't put up with tal situação. Put on. Wear. Wear é o verbo vestir, né? Então, I will put on my socks. Eu vou vestir minhas meias. Tá? Put down. Put down é escrever. Put down your name in capitals. Escreva seu nome, hein? O que é capitals? Não é capitals. Eu vou aqui. É letra maiúscula. Alguns verbos formados, alguns verbos frasais formados com take. Take. Vamos lá. Primeiro, só take sozinho. O que significa take? Alguém sabe? Levar. Pegar, né? Então, temos aqui, ó. Take something back. To return something to its first place. Então, take something back quer dizer devolver algo ao seu local original. Take off. Decolar. Take on. To accept. Aceitar. Take down. To remove something from a high position. Ou seja, take down é remover algo de uma posição alta. Por exemplo. Take down this book and read slowly. Pegue, né? Aquele livro e leia ele lentamente. Então, take down é tirar de cima, né? Pra baixo. Take against. To start to dislike. Começar a não gostar. Por exemplo. Why have you suddenly taken against her? Por que você, de repente, passou a não gostar mais dela? Olha que verbo, phrase ou verbo mais diferente, né? Take against. Take in. To allow somebody to stay in your home. Gente, olha o que é take in. Que diferentão também. Permitir que alguém fique na sua casa. Por exemplo. My house is full. Minha casa está cheia. I can't take in any more guests. Eu não posso aceitar mais hóspedes. Take away. To remove something from... Tira isso aqui. Tira isso aqui. From... From... To remove something from. Por exemplo, remover algo de algum lugar. Então, take away the glasses and the tray. Então, tire os óculos e a bandeja. Take over. To get control of something. Então, take over é você passar a controlar algo. Alguém aqui lembra da época do Snap, Snapchat? Que algumas pessoas entravam no Snap de outra e falavam assim, ah, hoje eu estou aqui no takeover de tal perfil. Vocês se lembram disso? Não? Tá. Take apart. To separate something into parts. Então, take apart é um phrasal verb que significa separar em partes, tá? Take after somebody. Gente, take after quer dizer se parecer com alguém. Então, to resemble somebody. Your son doesn't take after you in any way. O seu filho não se parece com você, de jeito nenhum. Take something back. To return something to its first place. Isso eu já falei. E com get. Porque esses três verbos são muito usados, né? Com put, take and get. Get over, superar. Get on. Board or mount something. Please, get on the bus as quickly as possible. Então, get on é subir, entrar no ônibus, num trem, tá? Get it up. Ative a penile. Desculpa. Gente. Isso aqui tem a ver com ereção, né, gente? Então, conseguir ereção. I love my boyfriend, but I am unsatisfied because he can't get it up. Get in. Entrar em um local para ganhar acesso a algum local. Get down. Bring or come down. Descend. Get behind. Support. E lembrando que support não é apoiar, desculpa. Support não é suportar, é apoiar, tá? Exemplo. She claims the publishers never really got behind her new book. Então, ela afirma que os publishers, as pessoas que publicam, né, never really got behind her new book. Nunca a apoiam em seu novo livro, tá? Get back. Return to where you want you came from. Então, voltar, né, da sua origem. E get away, move away, né, se movimentar de um local. Aqui temos aqui um exemplo no imperativo. Get away from me. Sai da minha frente, tá? Aqui, gente, a gente vem para aquela questão do... Aquela questão do... Ah, professora, existem muitos verbos frasais. Esse tantão mesmo que você acabou de apresentar, eu tenho que fazer memorizar a lista? Não. É possível simplesmente fazer uma lista de memorização, tentar memorizar? É. Só que não é a maneira mais fácil, não é a melhor maneira. Então, prestem atenção também no contexto. Então, às vezes, você vê aqui, ó, stand é levantar. Stand up. Talvez você não soubesse sozinho se eu te perguntasse. Mas quando você vê aqui o contexto. Stand up against bullying. Então, é levante-se contra o bullying. Então, você vê aqui, né, pelo contexto. Ah, turn off sozinho, eu não sei. Mas você vê o desenho, você vê o contexto, você entende. Turn off lights. Ou seja, desligue as luzes. Né, apague as luzes quando você sair. E temos aqui aquele exemplo que eu coloquei lá em put. Put up with, que é tolerar. Então, I can't put up with my neighbor's noise and longer. Eu não consigo tolerar, eu não suporto mais o barulho dos meus vizinhos. It's driving me mad. Está me deixando louco. Tá bom? Tominha. Até aqui. Alguma dúvida? Tell me. Não. Não. Tá tranquilo, professora. Tá. Então, olha só. Hoje é basicamente isso, tá? Então, hoje nós vimos quatro gêneros textuais. Nós vimos o gráfico, o infográfico, o aviso e a campanha. E nós vimos definição e alguns verbos frasais. O que é um verbo frasal e exemplos de alguns verbos frasais. Tá bom? Também teve aquela puxadinha de orelha. Estudem em inglês. Vocês precisam, gente. Tentem fazer da forma que for melhor pra vocês. A gravação eu vou parar agora. E lembrando, tá, gente? Que as atividades estão na plataforma a partir de agora.